Nosso medo ia pra todos os lugares, né? Entre eles, a gente conta isso num programa que a gente tem no canal que chama Nossa História. A gente fala com o público que é fiel ao canal, conta um pouquinho da nossa trajetória. E a gente fala, cara, a gente morria de medo. Eu era um que mais tinha medo de ser apedrejado por conta do Porta dos Fundos, que é uma referência nesse lugar e que a gente respeita pra caramba. Mas aí a gente ia fazer um negócio de esquete. A gente falou, cara, a primeira coisa que vai ter é um público falar assim, é, nada a ver. Era um medo. É o que eu falei dos atores e do medo do que vão dizer de medo. Isso, a gachinha. Da minha turma. Isso. É, mas ao mesmo tempo, tudo isso que a gente faz no Embrulha, ao mesmo tempo, tendo, evidente, por exemplo, acho que o Porta dos Fundos, ele instaurou como deveria ser feito. Mas, cara, toda peça que ensaiar, ó, improvisa a cena, improvisa a cena, todo o processo colaborativo que tinha, eram de cenas que a gente criava, que a gente escreveu. Então, muitas cenas, inclusive no começo do canal, eram cenas que eram feitas no palco. A gente falava, pô, queria mostrar isso. Então, quer dizer, era alguma coisa nossa. Não, a gente era totalmente nossa. Mas, eu digo assim, eles eram uma referência. Sim. E essa referência para o público. E eles instauraram a técnica. Como sabe a nossa história. E a qualidade de fazer isso. É o que o próprio Dan falou. Nem eles, em termos do que eles estão fazendo, aquilo era original. Já tinha. Você tinha TV pirata, Monty Python. O que eles viraram mais e maior referência é como modelo de negócio. Cara, os caras foram para a internet, num lugar extremamente profissionalizado, profissionalizaram a internet. E, obviamente, pela liberdade ali, de repente, você está vendo uma cena. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida, cara, atores com um roteiro, uma fotografia, uma edição, um áudio. De repente, o cara falando assim, ah, eu vou chupar seu cu. Eu falo, caralho. Aí eu esqueci que eu não estava vendo TV. Falei, caralho. Eu acho que isso que foi uma... Eles entenderam um modelo de negócio. Sim. Acho que isso foi a grande virada. Apenas a gente não ter se encontrado. Eu teria te libertado dessa questão. Eu acho que isso é uma bobagem. Eu acho que tem que fazer. Mas, ó, mas isso que é legal. Ele caminhou com isso, é uma caixinha da turma, mas em momento algum falou, não vou fazer, né? É, não, não. O medo estava aqui. Mas estava aqui, o passo foi dado. Eu tenho uma questão que eu tenho, é, por exemplo, será que as pessoas já não ouviram demais sobre isso? Será que esse assunto já não está bom? Por exemplo, sei lá, no meu caso, no meu caso, história da família, tinha um livro, tem um livro do meu avô, pensei em fazer isso. Eu falo, será que já não se falou demais desse assunto? Será que não se fez mais desse jeito, essa piada? Isso tem, mas não com alguém que tenha feito esse tipo de trabalho, entendeu? Sim. Será que esse assunto já está, já era? Entendi. É, a gente tem isso um pouco na criação de roteiro, né? Sim. O cuidado de... Mas agora a gente já descobriu que todo assunto, todo mundo fala do mesmo assunto ao mesmo tempo. É cíclico, né? Ele só muda a roupagem dele. É uma loucura, cara. Não, e a gente produz três conteúdos por semana, é muita coisa, como criação de ideias, você esgarça, todas as temáticas possíveis. Então, uma hora, você está realmente até se repetindo, se bobeia... Até a gente se repete no canal. Tinha uma da gasolina, daí entrou outra da gasolina, ele falou, tem outra da gasolina. Mas são as formas de abordar, né? Não, 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 não. Tinha uma da gasolina,